Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog, vou gravar um vlog pra vocês hoje do meu dia. Porém, gente, eu nem sei se eu vou conseguir, porque, meu, já faz mó tempão que eu não gravo vlog. Então, tipo assim, sempre quando eu ia tentar gravar, eu me esqueço de gravar, então, tipo, não tava rolando. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia. Vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia. Hoje eu vou furar o umbigo, gente, sério. Coragem, porque noção não tá tendo, né? Enfim, vou furar meu umbigo hoje. É uma vontade que eu tenho muito grande. Eu sempre tive vontade de furar o umbigo. Caroline, ô! Eu sempre tive muita vontade de tá furando meu umbigo, porém, eu sempre não tive coragem. Nunca tive coragem. Sempre foi minha vontade de furar o nariz. Gente, mano, era um sonho que eu tinha de furar o nariz. Sabe por que eu falo um sonho? Porque quando eu tinha cerca dos meus 13 anos, mais ou menos, eu usava, tipo, o piercing de pressão, assim, preto, eu colocava pra dizer que meu nariz era furado. Na verdade, não era. Então... Eu simplesmente peguei e ficava fazendo isso. Eu tava olhando foto minha, tipo, de moto em pão atrás, e eu vi que eu fazia isso. Então, tipo, era uma vontade que eu tinha muito grande de muito tempo. Fui lá, furei meu nariz. Doeu. Pra furar, não doeu. Mas pra passar o piercing... Hum, meu amigo, eu vi estrelas. Doeu muito pra passar o piercing, gente. Muito, 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 muito mesmo. Mas, eu como sempre, sou um tipo de pessoa que quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou logo no YouTube pesquisar. Eu pesquisei muitos vídeos, gente. Muitos vídeos mesmo. De pessoas furando o nariz. E, lógico, eu fui pesquisar de pessoas furando o umbigo, né? Eu vi que é uma coisa muito rápida, gente. Eu acho que é até mais rápido do que pra furar o nariz. Tá? O meu piercing do nariz, gente, hoje em dia eu uso qualquer piercing, tá? Tipo, qualquer piercing. Eu uso, compro piercing de R$3,50, eu tô usando no nariz. Porque eu não tenho essa frescura, não, tá? Então, gente, não inflamou. Tipo, ele inflamou, deu queloide. Não é queloide, não sei se posso falar que ela é queloide. Mas ele inflamou, gente. Ficou muito tempo feio. Esse é o bumbum da agulha? Não. Isso é como. Você pula de baixo pra cima? Isso é o bumbum da agulha. Dois mil anos depois. Caso, já furei meu umbigo, como eu vou ter pra vocês aí. Vocês viram? Ó. É esse? E bom, gente. Depois eu vou gravar um vídeo contando mais pra vocês, falando sobre dor, esses negócios assim. Mas é mais tranquilo do que eu pensei, tá? Eu fiquei morrendo de medo, achando que ia doer, tipo, muito horrores. Mas não, gente. Não doeu tanto assim como eu imaginei, não. Foi super tranquilo até, então. Foi bem de boa, tá? Mano, sabe quando você tá apaixonada por um negócio? Eu tô apaixonada pelo meu piercing, gente. Sério. Mano, tá muito lindo. Eu amei. Combinou super comigo. Ficou muito lindo, gente. Ele tem a pedrinha aqui embaixo, né? A pedrinha, tipo, brilhosa. E aqui em cima é a pedrinha normal. Mas, viu? Ficou muito lindo, gente. Muito lindo. Tô apaixonada. Ai, gente. Sério. Tô me achando com meu piercing. Amei. Tem um pouquinho de barriga. Tem um pouquinho de barriga. Mas tá tranquilo. Tá bom, assim. Do jeito que tá. Ó. Ficou muito bom, gente. Eu fiquei apaixonada. E eu paguei 30 reais nele. Ele era 37. Aí o homem fez por 35. Porém, ele não tinha trocado. E me fez por 30. Então, ficou, tipo, muito barato. Ai, gente. Sério, tô apaixonada pelo meu piercing. Muito apaixonada mesmo. Ele é muito lindo, gente. Ficou muito lindo. Então é isso, tá, gente?